Berserkeration do Fier, campeão. Posso dar Fier? Vai Fier. Afundou, isso. Agora Scatter Trap. Eu posso dar mais uns Fier, eu acho. Ele tá indo pro fundo, voluntariamente. É consciente, assim, ele que é. Ele é mergulhador, né? Melhor dormir um pouquinho. Calma, descansa. Melhor dormir um pouquinho. Então vamos tomar o Fier, vai. Fier. Berserker. Calma, Scatter, calma. Eu tenho Fier de novo. Calma, calma. Pronto, vai lá, vai lá. Que pena. Onde você... O que é isso? Vou pegar o stun. Vou pegar o Fist of Justice e você pega Mind Control. Alguém tem um Fier? Não, eu vou ficar sem Fier. Dá Fier, tá precisando afundar. Fadiga aqui, cara. Ele tá ligado, ele tá ligado. Estunei, estunei, estunei. Vai, vai, vai. Ah, ele tá estuneado, droga. Encosta ele na superfície. Vou dar blind, vou dar blind. Deixa ele quieto, deixa ele quieto. Vai congelar, vai congelar aqui, ó. Eu tenho Fier. Depois você dá Fier. Aí, depois de 12 segundos, 10 segundos, Hammer. Vai sair? Saiu. Eu posso pôr dormir, viu? Logo mais. Tá, eu vou dar blind aqui. Dá DR com o Fier, ainda não. Blind, não interessa, vai. 2, 1... Vou dar stun, Stu. Ah, eu vou dar. Deu Blastorm, deu Blastorm. Isso. Isso, não tá pegando nada da Blastorm, beleza. Que que é isso que eu tô fazendo? Ah, que legal. Night 4. Scatter. Trap. Trap não dá. Tá fundo um pouquinho, melhor descer. Ele ficou parado, ficou parado, ficou parado. Carai, o cara não afoga. Vou stunar, tá? É o... Stunei. O que é isso que ele tá fazendo? Não tô entendendo nada, velho. Tá fagando? Não. Não. Fier. Ah. Trinquetou. Aí, não. Não, dorme. Calma. Tem um blind, não. Não tem 9 segundos. Mais calma, mais calma. Fier. Versaquer Rage. Vai não, cara, calma. Espera, vou stunar, vou stunar. Depois eu stun. Depois disso eu stun. Agora tem bastante tempo. 3, 2, 1. Stunei. 5. Encosta ele na trap aqui na parede quando você der MC de novo. 1. 0. 0. Encosta ele na parede. Aqui, aqui, aqui. Isso. Isso. Prepara o próximo, prepara o próximo. Eu tomo o próximo. Tá tomando, tá tomando o dano, tá tomando o dano. Vai, vai, vai. Próximo, 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 próximo. Isso aí. Aí. Pobre coitado. Não sabia nada. Vai, olha. Ah, não. Pena. Que pena. Pena. Pena.